Na última parte do vídeo que eu tô fazendo de Digital Devil Saga Na última parte eu venci o Path Então a Jinana dos Madibel aceitou a proposta de Trégua E os dois grupos bolaram um plano pra invadir a cidadela dos Brutes Certo. Onde a estátua tá olhando tem um buraco, né? Cair aqui é inevitável Engraçado é que não dá pra mudar Antes eu tinha comentado a respeito da câmera Aqui a câmera fica numa diagonal Ah, eu não reparei Já tá olhando o sentido Tá olhando o sentido Tchau 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 Tchau! Hum! Tchau! Ele ataque com poison é muito bom. Ah é, tá certo. Acabou minhas ações. Tem um inimigo aqui, um... um meio... um sub-shack. Ah, oxe! Se ele tem alguma fraqueza... Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, ele te vira pra outra direção. Como é que tem um mapa pra... Ah, é só pra que se pereta aqui. 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 Ah... Ah... Eu posso até poder olhar esse status. O pior não foi ter ficado nesse status, o pior foi ter seguido uma batalha logo em seguida. Deixa eu já colocar minha pena... Margiela... Ahhhh... Margiela... Margiela... Não, é incrível a quantidade de pesquisas, mas ficaram bastante energia. Acho que no próximo ataque ele... Não, é incrível. Ae... Eu preciso... Acabei de lembrar de uma dica... Que tem pra esse jogo... Ahn... Você pode comprar mais de um... Mais de um manta... É... Porque daí se por acaso durante um calabouço mais longo... Deixa eu colocar aqui nele... Ahn... Se por acaso num... Um dungeon mais longo... Você... Vai ter todas as habilidades de um mantra... Então dá pra... Trocar... Deixa eu ver aqui se tem como trocar... Ahn... Não tem como trocar... Não tem como trocar... Né... Um... Um... Eu tenho 2 com... Por isso que foi... Foi bom eu ter... Colocado esse mantra de... De cura... No certo... Ahn... Mídia... Mídia... Legal, legal, legal. Eu sabia, eu sabia que tendo 2 de cura sempre dá alguma coisa Eu posso curar todo mundo agora gastando 2 turnos O mundo Poison é que deve ser um personagem que deve ser um defeito de Sharm ou algum outro tipo de negativo Eles perdem energia né, eu venci muitas batalhas já só com o efeito do Poison Vamos ver os combos aqui Vamos aqui ó Tem sempre uma descrição né, dos combos que você descobre A lista aqui é enorme né, olha só a quantidade de combos que tem Opa Tem sempre um barato aqui Tchau, tchau. 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 E life bônus, agora será que eu tiro... Marag talvez? Não, por enquanto eu vou deixar... Tem uma outra porta... Ah, tem aqui. Putz, tem uma outra... Olha que clima bizarro aqui... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caça enquanto... Se eu tiver com dor de estômago eu não posso usar o... As unidades de caça... Ah, que labirinto enorme... Tem que ter pelo menos um itemzinho aqui dentro... Tem que ter pelo menos um itemzinho aqui dentro... Tem que ter pelo menos um itemzinho aqui dentro... Tem que ter pelo menos um save... Eu quero um save mais por questão de trocar o modo... Vamo, câmera... Tem que ter pelo menos um itemzinho aqui dentro... Tem que ter pelo menos dois menos um item tenho... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?